Na última semana nós falamos sobre o selo da ONA, o selo acreditado que o HO, Hospital Ophthalmológico Ribeirão Preto, já recebeu há algum tempo e esse ano novamente recebe, ainda com nível maior. E a gente entende nessa conversa, nessa entrevista com o doutor Nilton Tukunaga, diretor do Hospital Ophthalmológico, a importância, o que que significa. Para nós que somos leigos, digamos assim, às vezes a gente não tem ideia do que significa um selo acreditado, mas ele tem muita importância e os principais beneficiados, digamos assim, somos nós, que somos pacientes. E nós vamos falar mais sobre ele hoje com o doutor Nilton Tukunaga, diretor do HO. Doutor Nilton, a gente vem conversando aí, na última semana falamos sobre o selo, o ONA, da ONU, o selo acreditado, o quanto ele é importante, o quanto ele é fundamental aí para poder avaliar todos os processos. E a gente entende por que o HO é excelência no que faz. De maneira geral, os nossos clientes não têm ideia do que isso significa. Você ter um certificado que você pendura na parede, ele por si só não tem a devida importância. O fato de sermos acreditados, isso foi muito importante para nós, instituição, porque é um reconhecimento do que nós fazemos e que o nós fazemos para os nossos pacientes. E não precisa ele, necessariamente, saber que tem um selo pendurado na parede, mas é a percepção que ele tem do quanto ele é bem atendido, do quanto nós temos uma qualidade de atendimento. E isso a gente consegue palpar, a gente consegue medir a satisfação dos nossos clientes. Então, a importância, o foco não foi exatamente para mostrar para ninguém, e sim para nós mesmos termos algo e dizer, temos orgulho de estar no caminho certo, temos orgulho de provar que nós somos bons e que nós estamos sempre em busca de melhoria. E é isso que é a nossa importância para nós, esse selo de qualidade. O que ocorre é essa quantidade de processos que nós temos que alcançar, e são inúmeros, isso leva muito tempo. E é exatamente por isso que nós levamos mais de dois anos para estar com mais de 70% dos processos ok. Então, quando eu atinjo esse nível 1 e eu quero passar para o nível 2, são mais dois anos de o que eu tenho que aguardar para fazer essa melhoria, para depois fazer um requisito de passagem de nível. Então, por exemplo, o nível 1, eles focam na estrutura. Como que é a estrutura da empresa? Se está tudo adequado, se ele cumpre com as exigências da vigilância sanitária, se você tem todo o certificado do corpo de bombeiros, onde mostra que o prédio é seguro, você tem o certificado da vigilância sanitária, ou seja, mostra que a nossa estrutura está ok em termos de segurança para o paciente. Então, esse é o requisito fundamental para o nível 1. Além disso, eles querem saber se os processos, então, de como nós fazemos o atendimento, como, inclusive, da onde vem o material que a gente utiliza nas cirurgias ou no diagnóstico, porque os nossos fornecedores têm que ter qualidade também. Então, nós temos uma documentação que os nossos fornecedores terceirizados têm que nos mandar. Eles têm que provar que eles têm qualidade, porque, senão, nós não podemos fechar nenhum pedido de uma empresa que não seja também certificada. Quem são os meus fornecedores? Eu tenho que descrever e eu tenho que ter o documento de quem são eles. É, doutor Newton, nessas horas a gente entende por que o HO é excelência em tudo que ele faz. Semana que vem a gente volta para saber mais sobre a importância desse selo, o selo acreditado da ONA, e para entender melhor tudo o que engloba. O que horas a gente volta? O que horas a gente volta? O que horas a gente volta? Obrigado.